Ela imagina flores com cores que não existem em nenhum jardim Tem amigos imaginários que pra toda pergunta respondem sim Tem olhos que contam segredos e medos que ninguém quer revelar Um mar de rosas imperfeito que parte ao meio pra ela atravessar Ela olha o céu encoberto e acha graça em tudo que não pode ver Imagens lentamente derretem, prometem coisas que ela sabe que nunca vai ser Ela é leve como o ar Foi embora e não voltou Como você e todo mundo Eu também finjo que eu sei quem eu sou Ela começa a flutuar As pessoas passam o óleo e não vem A cor do céu começa a mudar E eu não entendo como os outros não percebem também Ela é leve como o ar Foi embora e não voltou Como você e todo mundo Eu também finjo que eu sei quem eu sou As regras já não valem mais Diga adeus a sílabas Não é bom Não é ruim Simplesmente é assim Ela é leve como o ar Ela é leve como o ar Como você e todo mundo Eu também finjo que eu sei quem eu sou Eu também finjo que eu sei quem eu sou Eu sei quem eu sou Eu sei quem eu sou Eu sei quem eu sou